E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Pati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo galera Dessa vez é o desafio 100 Mario, ou seja, 100 Marios, o desafio dos 100 Marios Eu vou ver se agora pro final do ano eu faço uma minissérie, eu não sei se eu vou conseguir concluir porque é meio difícil Mas uma minissérie, o que é o 100 Mario Challenge? São mapas randômicos do nível normal, porque eu ainda não liberei o Expert Eu tenho que passar desse caminhozinho que vocês estão vendo aí na minha frente, esse S aí Passar de 16 mapas com 100 vidas, ok jovens? Então a gente vai dar um new game aqui, ele vai sortear um mapa A gente vai ver mais ou menos o tempo que a gente vai levar pra cá dar um mapa Isso vai gerando alguns episódios, eu vou ver porque como eu vou gravar isso em sequência Vai ser um episódio por dia, porque tem Mario Maker todo dia já que vocês gostam pra caramba E a parte mais legal é que no final disso aí a gente tem uma minissérie Eu acho que até eu viajar, até eu fazer minha viagem de final de ano Eu devo concluir, além do que a gente bota uma cacetada de mapas aleatórios Isso vai deixar a coisa bem divertida, porque vocês gostam desses mapas difíceis, né? Eu vi que os mapas aqui não são Ah, deu um tempo de cuspir essa porra Eu vi um todo saindo daqui, vai Beleza, saiu, aqui eu consegui pegar Pô, mosquei hardy, dá pra ter mandado bem melhor naquela bagaça ali, mas tudo bem Fora isso aí também o fato de que, mano, vai invertendo os Mario... Ai, bosta Vai inverter os Mario, o que vai ser bem divertido também Uh, fiquei em choque ali, pensei que ia dar merda Deixa eu ver o que vai sair aqui Pô, todo toad Eu vou só acompanhando esse toad, não vou pegar ele não Agora eu podia até me sacrificar se eu quisesse, ó Ah, garota, aí sim, mandei beijão Ó, já passamos o primeiro mapa Mandamos beijaço E ganhamos uma vida que não adianta muito Porque como a gente não perdeu nenhuma, acho que eu mantenho 100 Eu acho que eu não pego 101 Eu acho que depois até dá pra recuperar vidas, dependendo do mapa, né Mas enfim, então se bora curtir o mapinha, eu vou deixar Ah, mas não foi estrelinha não Eu gostei do mapa do Gabriel ali, mas não valeu estrelinha, né, jovens Segundo mapa, 100 vidas ainda, intactas Se vocês tiverem mais algum desafio pra fazer dentro do desafio Ah, Patif, termine com 100 vidas Não sei lá, deixa aí nos comentários, a gente vai vendo Até onde a gente consegue mandar bem isso aqui Lembrando que essa primeira minissérie é no nível normal Se der certo, a gente joga uma no nível expert, ok? Porque eu vou ter que finalizar Opa, tem florzinha aqui Adoro esses mapinhas, velho Eu adoro, ó, ganhei mais uma vida ainda Fácil assim, rapaz O mais legal é que no Mario do Yuco, na musiquinha Os seus inimigos dançam, né As tartaruguinhas e tal E ficam dançando com a batida da musiquinha Já era, amigos Só vai, Marinho Opa, será que tem estrelas aqui? Vamos conferir Ah, tem aquele negócio que voa, né Eu gosto dessa porra Gosto horrores desse negocinho Ó, só se liga aqui, o Dibri É, garoto, no bemzinho Achou, rapaz Cool Puta, pior que balançar esse pet do Yuco aqui é uma merda, né Pula um Pula em outro Ué, não balança? Como é que é? Ah, tá, não Aqui não é pra balançar Ur, burrão Burrão, hein, tio Burrão, patifão Só chegar aqui, ó Mais uma vida, brother Mais um bonus de vida Segundo mapa Passando fácil, né Nível normal pra gente tá boiado Porque a gente só enfrenta mapa Boludo no bagulho Mas legal também disso aqui É que vocês podem ver que realmente a parada É É tipo É aleatória, né Porque muitos falam Ah, patifão Mas você treina nos mapas Eu não tô treinando Nível normal é bosta É bosta Mas não tô treinando Tô indo narrar Ih, rapaz Mapa japonês normalmente é difícil, hein Vamos ver Ah Ah, tá Ah, beleza Já saquei Pensei que ia ser difícil Pensei Mas sabe qual é a real Vai ser fácil pra caramba Só solta, amigo Só solta aqui, ó Vamos ver se depois A gente vai querer que eu faça alguma coisa Diminuiu Encolheu Pulou, pulou, pulou Vou ficar com o controle na mão, mas Ah Ah, amigão Pega leve aí com nós Ó, que da hora ele ir embora sozinho Ó, ainda caiu uma estrelinha Gente, que loucura, né Esse mapa É loucura Mas é boiada, né, amigos O maluco teve mó trampo Fazer um negócio automático Ficou Ficou nice Só partiu Vamos pro quarto Mas caralho Tamo ruxando, velho Vamos ruxar Vamos fazer essa série logo Porque a gente já entra Na série expert, né Vamos ver se eu trago em algum mapa Ou se vai dar pra passar direto Começa paradão Não, tem que ser que eu vou ter que passar na raça mesmo Ai, caralho Puta, eu tenho que esperar ele aqui? Vou pegar essa porcaria? Ah, não Ah, vamos aí Vai Ah, pênis Cai todo Beleza Aqui a infecção Ok Usamos ele de rampa Se não me engano tem uma tartaruga aqui embaixo também, né Tem Só vai, amigo E agora, gente? Ah, já sei Eu acho Ah, o garoto Eu gosto desse Mario do Yu Porque ele é habilidoso pra cacete, né Essa parada de Quicar na parede Pegar esse voinho Eu acho muito legal Agora temos um problema Meio hard, hein Ah, consegui ainda Mesmo tomando dano Vambora Só vai, patófis Não tô correndo muito rápido, não Porque tô com tempo pra cacete ainda Tô Ah Exatamente pra não acontecer isso Tem um mini-pause ali Só pra dificultar um pouco mais a situação Oh, mais Boa, garoto Metadinha Metadinha show, hein Ai, cacete Só corre aqui, ó Dá aquela agachadinha Oh, mais De break Tomou fogo no cu Só pra ficar ligeiro Vamos pular aqui por essa Eita, caceta Calma aí Ai, filha da putinha Ah Fudeu Toma essa de brada aí, Bowser Puta merda, mano É muito difícil Tá, agora entendi aqui Onde tá o desafio desse mapa Pior que os mísseis não param Nem um segundinho, velho Beleza Pegamos mais um aqui Deixa esse fogo vir Tá, deu mais um dano nessa porra Ai Cacete Cacete Eu preciso comprar treta mais aqui pelo meio do mapa Calmou Vem por fora agora Vamos dar aqui, ó Bolinhas de fogo Bolinhas de fogo no Bowser agora Só vai, patófis Caraca, vai ser foda matar esse bicho aqui, mano Mas é a disputa de fogo aqui, rapaz Vamos lá, vamos lá, vamos lá, amigos Abriu uma brecha, mas eu matei ele Que que é Ó, esse aqui eu podia ter debrado ele Mas eu acho que eu vou finalizar ali Vamos lá, mano Quebrar a ponte Acho que o mapa continua assim, pá Ou passei Essa treta foi foda, velho Essa aqui foi na skill Tiro de fogo Porrada ali Eu nunca tinha visto uma batalha com o Bowser Tão porradeira, brothers Foi da hora Eu gostei, gostei Tô feliz, amigos Tô feliz, tô feliz Com a nossa série O desafio do 100 Mario São 16 mapas, certo? Então, se eu fizer 6, 12 Bom, vou deixar os 4 últimos ali pro final Vai ser mais ou menos isso aí Vamos ver Wario Lays Day Don't move Então, ó Só soltei, amigo Não vou fazer nada Ele vai fazer tudo sozinho nesse mapa aqui, ó Ah, foi o Wario, ó Eita porra Que agonia Só vai, amigo Olha Cara, isso é louco, hein Isso é show, brother Caralho, que agonia Ó, isso aí é literalmente zambar no mapa, né Dá, mas tem uns bagulhos que dá a impressão que ele errou, velho Que coisa engraçada, né Tem os jogos que falam Ih, ele errou Mas não, ele acertou todos, ó Olha Apeio que deu uma piranha Caraca, o maluco são bo... Horrores no mapa, hein Tô até tontura É, amigo Não deu muita dificuldade, mano Bom Agora vai de vocês Se vocês querem que eu continue com o desafio do Sem Mários Deixa aí nos comentários Que eu continuo Beleza Se você... Ah, Pati, fechei merda São os mapeos Não faça isso São Mas pensem que quando a gente terminar Esse nível aqui Eu acho que libera o Expert Aí o desafio fica louco Aí a gente vai pra outro grau de desafio Speedrun E os cacetes Cara, pior que o bagulho não para, né Bom, vamos terminar com esse aqui No finalzinho Então eu finalizo o vídeo Vamos fazer o mapa E above Mas como eu falei Avaliei aí pra saber se é isso que vocês querem mesmo Ok, pegamos um Mario aqui E vem esse pra cacete No mapa Que já começou Ah Ah Consegui Ah Bosta 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 E agora Ah, eu sabia que ia morrer Mas eu precisava tentar pegar aquele Toad ali Apesar que eu podia ter evitado essa fadiga pra mim É uma Pegamos um mapa difícil, amigo Olê Quase já Só vai, Patoff Beleza Aqui foi O negocinho vai ser pulável Ok Esse aqui é pulável também Ok Ah, garoto Foi quase ele que apertou Sambamos Sambamos Vamos deixar o míssil atrás de mim Às vezes ele me ajuda em algum momento Ah, eu não tinha visto aquele de baixo ali Mas calma Ai, ai, ai Ai, ai Beleza Ah Cara Que trollada hard, hein, brother Puta merda Agora ficou difícil, amigos Já perdemos duas idos aqui Coisa que não tinha acontecido em nenhum mapa ainda Caraca, esse desafio vai ser irado, hein, mano Ai, aqui ele vai me jogar pra baixo Então vamos encurtar o caminho aqui Pulei Beleza Conhecer o mapa já vai facilizando bastante as coisas, né Ah, amigos Serão Deu esse ruim horroroso aqui Beleza A gente sobe rapidão Agora tem que tomar cuidado aqui Vamos esperar o fogo subir Ele vai cair, não vai? Não Caiu, beleza A gente pegou aqui Já chegou rapidão Cheio de horrores Ai, beleza Ai Ai Barril de tocha, eu sabia Cacete, cacete Ai, meu Deus do céu Calma, eu preciso respirar Ai Nossa Senhora Caraca, tava ali o finalzinho ali, ó Ai, jovens Agora sim Esse mapa aqui foi realmente pra fechar Ah Ah, não, pô Como assim? Se for muito difícil eu posso arrastar o Mario com a Stylus? Vai tomar no cu, brother Não, tá maluco Aqui o negócio é dificuldade mesmo Só ver, amigos Já era, ó Essa aqui foi a hora que eu perdi um Que eu não podia ter perdido, hein Aí, garoto Sambamos nesse saltinho Ah, não Velho Que nubice tosca, velho Caraca, vamos lá Perdi mais uma vida, velho O foda é que esse aqui Esse vídeo aqui, pensando bem Eu não vou poder cortar ele muito Porque todas as vidas que eu perco Pontam pro nosso challenge, né Beleza Aqui é a hora que é um pouquinho mais difícil, né A plantinha pula Ela cai aqui E eu Puta, mas até a hora que esse negócio atira mais alto É a impressão minha Eu não sei se tem um CD a ver Estão muito louco Acho que dependendo de onde eu estiver posicionado ali Uh Calma Vem os dois Aqui é tranquilo Aqui é só ter paciência Caiu fogo Eu pulo aqui Largue Cai fogo Cai fogo Beleza Calmou Não dá pra jogar fogo nisso aqui Ok, óbvio, né Óbvio Ah, mas que cacete de fogo Maldito De novo aqui Tô pequeno nessa parte Calma Ah, eu esqueci desse bloco Eu preciso chegar grande ali, mano É um daninho que eu vou tomar Que vai mudar todo o jogo Vai facilitar pra cacete, velho Ai, caraca Vamos lá, Patife Capricha, amigo Beleza Já pegamos esse Toad Cai aqui Acho que aqui Quanto mais pra pontinha eu ficar Mais... Ah, não é aqui É no próximo Quanto mais na pontinha eu ficar Mais rápido ele vai atirar E menos eu vou me ferrar, ó Não Aê, Patife Sua mula Mas tudo bem Calma que ainda dá Toda hora a gente tá fazendo a mesma coisa Tá dando ainda Opa Beleza Aqui é a hora que eu vou pegar a florzinha, né Então a gente vai matar esses dois Gumbas Caiu fogo Pulei, peguei Ok Vamos lá Deixa esse fogo cair pra eu não tomar dano de besta nessa bagaça Foi Caralho, vai ser... Aí, garoto Veio escadinho direitinho Isso aqui Isso aqui me ajudou Ai, horrores Ah, é vazado Velho Eu não acredito que aquilo ali é vazado Eu tinha certeza que ele ia parar Mas vamos bem, velho Já perdemos seis vidas nesse mapa Que agonia Pô, era um mapa normal, hein, velho Não é um mapa hard, não, amigos Só vai Pô, tenta não cagar naquela hora da plantinha ali Chegar grande ali na... Ah, já caguei Caguei absurdo daqui agora Puta merda Isso aqui não podia ter acontecido de jeito nenhum Parte boa é que esse marinho pula mais alto que o marião, né Me fudi Ainda deu Caralho Caiu na plataforma Ela indo pro limbo, brother Subiu, pulei, peguei Voltou, peguei Ok, deixa o fogo ir de novo Foi, deixa aqui o fogo subir O fogo subiu, deixa o segundo cair Não vai dar Eu sabia, velho Que eu ia me ferrar Bossa Tem a florzinha aqui Facilita horrores Vamos lá Ah, consegui ainda Ai, ai, ai Não vou esperar ativar o fogo Ok, não posso tomar esse dano Apesar de ela tá grande aqui, né Ah, meu Deus Eu travei, amigos Eu travei no mapa Bom, pelo menos dá um pouco de alienação pro desafio, né Ai, caralho Quase me fudi de novo de burro Não perde esta porcaria patife Fica grande até lonjão Ah, mesmo Repita que a parte boa é que dá pra pular um pouco mais alto Pegar essa bagaça daqui Ok Cai aqui, aqui O marinho pequeno nesse jogo, ele é muito bom, velho Todos estouraram Eu colei naquele ali de baixo Não estourou Agora é a hora Cuidado com a porcaria do fogo, mano Deixa cair o fogo Peguei Ok Deixa cair os dois fogos Sobe um fogo Sobe outro fogo Desce um fogo Desce outro fogo Sobe um fogo Desce Sobe Desce Ok, foi Sai, viado Beleza, matamos Ah, agora ficou fácil Só não fazer cagada Tamo indo bem, amigos Só vem, patof Foi E é isso aí, jovens Gostou do vídeo Abaí Deixa o seu favor Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo Espero vocês numa próxima Um beijo no popote Na nádega direita ali Depiladinha Onde está a Patife Desafio dos Sem Bários É nóis Até a próxima Fui